A gente faz esses programas, quando a gente pega qualquer franquita e tal, e a gente tenta fazer uma viagem no tempo, assim, dos Assassin's Creed. O negócio é que tempo no Assassin's Creed é uma coisa complicada, né? Porque o Assassin's Creed 1 não é o primeiro, né? Apesar de ser o primeiro a ser lançado e tal. Mas, então, a gente vai fazer uma coisa aqui, por favor, carinho, ajude a gente nisso aí. Mas eu queria comentar no... O que foi? Ah, temos. Peraí, não. Então, manda pra mim aqui, porque eu acho que eu não tô com ele aqui, tá? O que eu queria falar do Assassin's Creed 1, né? Que eu lembro que foi um dos primeiros choques que eu tive de falar Isso é a nova geração, sabe qual é? Que a gente saiu da geração Play 2, Xbox, o original lá, a GameCube, e fomos para a Playstation 3, Xbox 360, e eu assisti de 1 com Altair e tal. Tipo, você subia nas paredes, sabe qual é? Cara, é absurdo. Isso era... Nunca, nunca. É, quebrou só uma barreira de jogo de Play 2. Eu acho que o mic do Kalil... Fala aí. Tá baixo? Alô, alô. Ah, não, agora tá. Só fala mais baixo, isso, pô. Isso, vai. Pode seguir. É, continua, o Doom, né? Você tá falando do 1. Sim, sim. O 1, ele foi aquele impacto pra todo mundo, até pra mim, que eu já tava acostumado com o próprio Prince of Persia, né? Com todo aquele lance de subir, andar na parede e tal. E aí, quando eu vi o primeiro Assassin's, aquilo foi um baita choque, porque pra mim... Eu sempre gostei de filme épico, saca? Coisa de Templário, aquele lance do gladiador. E quando eu vi o primeiro Assassin's, a primeira coisa que me prendeu, é, galera, foram os Templários. Ah, legal. Porque eu vi, eu falei, eu pensei que era um jogo de Templário. Aham. Eu falei, caraca, um jogo de Templário... De certa forma, é também, né? Também, também, também. E aí, depois, o segundo gap foi o lance do cara subir na parede de uma maneira muito mais flexível que o Prince of Persia. Aham. Eu falei, caraca, mano, eu quero testar isso aqui. E aí, quando eu testei, mano... É porque no Prince of Persia, ele só corre na parede. É, ele faz aquele... É, ele dá aquela corridinha, às vezes ele faz aquele negócio de pular num bastão e girar e ir pra frente. E a gente tá falando do Sands of Time, né? Sim, aquela coisa que já era impressionante. É, e o Assassin's Creed levou isso pra outro nível. Porque a gente começou, foi a era do pós-GTA 3, que a galera começou a fazer muito mundo aberto, né? E aí, a gente teve o Assassin's Creed 1 aí. Cara, bonito até hoje. Até hoje, é bonito isso aí, cara. Ah, e uma curiosidade é que o Assassin's Creed 1, na verdade, é um projeto falhado do Prince of Persia. Ele era pra ser um spin-off. É, era pra ser um spin-off, aí o Microsoft pegou e transformou no Assassin's Creed. Você tem uma ideia? Eu achei até engraçado, Lec, que se você for olhar hoje o Prince of Persia, Lost Crown, o novo que tá saindo agora em janeiro, a premissa é igual. Porque se eu não tiver enganado, esse jogo, o primeiro Assassin's, a ideia era o príncipe foi sequestrado e aí a irmandade dos assassinos ia lá pra resgatar o cara. E qual é a premissa do novo jogo? É a mesma coisa. O príncipe foi sequestrado e tal. E aí surgiu a Sars, da ideia, né, que era o príncipe, cara. E ainda bem, ainda bem. Com certeza. Muita coisa pra falar disso aí, porque esse jogo introduziu coisas que até hoje tem na franquia, né? Isso é muito interessante. Assassin's Creed, pelo passado. Só que quando eu joguei o primeiro, eu lembro que me chamou muito a atenção. Eu achava muito legal ter a parte do presente, né? E toda essa história. Então vamos lá. Eu vou falar o que eu me recordo que é e você me disse isso aí. É tipo você tentar lembrar todos os filmes da Marvel. Pois é, pois é. Aí vamos lá. Eu lembro que o primeiro, o Desmond, ele era um presidiário, não era isso? Era um condenado, né? Sim, ele era um bartender, um cara normal, e acabou sendo sequestrado pela Abstergo por um motivo específico. Vai abordar já? Vai falar? Sim. Tá. A Abstergo, né, que é a fachada, a empresa de fachada dos Templários, eles estavam buscando uma maçã do Éden, que é um artefato precursor, quem conhece a franquia, tá ligado? Pra eles colocarem num satélite... Pra controlar os humanos. Pra controlar os humanos. É, aí, só pra tentar construir raciocínio, a história é que no nosso mundo existia uma civilização antiga que eram, tipo, deuses supremos. E já tiveram esses nomes. Já tiveram esses nomes, inclusive? É, na verdade é assim, os Isos, galera, pra quem não tá ligado, né, a primeira civilização foram os primeiros, pelo menos até onde se sabe, né, os primeiros moradores da Terra. Aham. Eles, por isso que eles são chamados os que vieram antes, né, porque é a galera que, altamente tecnológica, eram coisas que hoje nós não entendemos, mas pra eles eram coisas normais, eles criavam e tal. E, inclusive, na lore da franquia, na lore de Assassin's Creed, eles criaram os seres humanos. Isso, é isso que eu ia falar. Pra servir de, literalmente, pra servir de escravos. Escravos, porque eles não queriam mais fazer os trabalhos mundanos, assim, né? Exatamente. Eles criaram uma versão ruim deles, né, sem a... só pra vocês terem uma ideia, não entrando muito, mas os Isos, eles tinham um cromossomo de tripla hélice, que permitia a eles ter uma visão melhor, ou o que eles chamam de sexto sentido no game, né? E aí, eles criaram o ser humano sem isso. E também com um neurotransmissor, pra que eles pudessem controlá-los através das peças do Éden. Então, os Isos eram esses caras, pessoas tecnicamente avançadas. E era pura tecnologia, não tinha superpoderes. Galera, não existe magia em Assassin's Creed, é tudo tecnologia. Mas tem, assim, super habilidade, digamos assim, né? Não é sobrenatural, mas... Tudo é explicado através da tecnologia dos Isos, ou dos seus DNA. Eu lembro, aí eu não sei se foi no trecho que foi falado isso, mas que os Isos, que é essa civilização, eles começaram a cruzar com os humanos que eles criaram. Exato. E aí, esses filhos deles, que são meio a meio, são os assassinos, não é isso? Os zíbridos. Os zíbridos. Isso. Existiu um Iso, né, o Fannis, se eu não me engano, o nome dele era esse, e ele se apaixonou por um humano, né? Ele se apaixonou e fez o que, pra todos, era uma abominação. Teve uma relação com ela e daí nasceu o primeiro híbrido, que foi Eva, né? A chamada, né, Adão, Eva, foi Eva, a primeira híbrida. E dali, cara, que começou a surgir, após ela, né, os zíbridos. Aí os zíbridos, eles já não tinham mais o neurotransmissor, ou seja, eles não conseguiam, não eram mais controlados pelos Isos por conta disso. E foi daí que surgiu a primeira e única, né, guerra dos humanos com os Isos. Ela foi, basicamente, tirando o neurotransmissor dos demais e outros tantos foram nascendo sem isso. Após ela, eles roubaram uma maçã do Éden e começou essa guerra entre os humanos e os Isos. E aí, assim, não, muito foda, não é muito foda isso? Eu acho muito foda essa parada. Essas são as partes, inclusive, da trilogia clássica que é legal, né? E eu gosto muito da ideia de templário versus assassino, porque é meio que isso, né? São os templários tentando dominar o mundo e os assassinos, eles são meio que o livre-arbítrio, né? Eles querem um bagulho livre de qualquer dominação além do que deve ser. Então, aí os templários também são híbridos, não é isso? Não, não são. Não, todo esse lance dos protagonistas terem essa visão de águia, ouvir melhor, é porque eles têm resquícios desses híbridos lá atrás. Então, por isso que todos os protagonistas têm essas habilidades que eles chamavam de sexto sentido, né? Consegue, quanto maior, ou melhor, quanto mais antigo for o protagonista, tipo a Cassandra, pô, ela pulava de alturas e não se machucava, né? Era porque o DNA dela era ainda mais puro, mais próximo dos primeiros híbridos. Então, cara, isso é absurdo, é muito louco. As pessoas, como você falou, muita gente joga Assassin's Creed por conta do passado e é o que vende, né? Mas existem três histórias rolando ali. Existe o dia moderno, né? O dia presente. Existe a história dos Isos. E existe a história do passado. Em resumo, cara, o que é Assassin's Creed? Assassin's Creed é, você tem um problema pra resolver no dia presente, entra numa máquina que lê as memórias do DNA de alguém, você vai pro passado, busca lá as respostas pra esse problema e volta. É esse conjunto, saca? Precisa do dia moderno e precisa do passado pra existir Assassin's Creed do jeito que tem. E aí os Templários, eles são o que, então? Os Templários, eles são basicamente, só pra você ter uma ideia, os Templários, eles têm a mesma ideia que os Assassinos, que é o quê? Um mundo de paz. Ambos buscam a mesma coisa. Só que os Templários enxergaram no lance dos artefatos o controle. Eles querem que essa paz, eles acreditam que os seres humanos, né? Eles precisam de uma direção, de um caminho, de alguém dando a mão pra encontrar algum dia essa paz. E os Assassinos já acreditam no diferente, que não precisa ter esse controle absoluto. Eles acreditam que, doutrinando com o livre-arbítrio, as pessoas, elas vão conseguir chegar em algum momento nessa paz. Aí é aquela briga eterna. Você vendo a humanidade hoje como ela tá, você acha que deixar é o ideal? Você acha que ter um caminho, segurar? Você do chat, comenta aí, o que você acha? Porque é essa treta, entendeu? A treta dos dois, eles querem a mesma coisa, só que de maneira diferente. Mas os Templários são descendentes de alguém? Não, são humanos normais. Não, são humanos normais. Então, mas isso é muito legal, isso, né? Eu sempre gostei muito dessa parte da história, e infelizmente, assim, pós o 3, isso foi sendo um pouco abandonado, né? E o que me dá pena, assim. Porque o que acontece, às vezes, porque depois do 3, a gente vai falar do 3 já já, aconteceu um negócio ali que, meio que, se a Ubisoft decidisse continuar aquilo ali, ia acabar a franquia, pô. Ia chegar na conclusão do bagulho. Só que, né, como eles queriam continuar. O 3 é do Connor, né? É do Connor, que tem o final, o negócio do Desmond. E o Desmond, o... Porque, assim, você vê, o Mirage, né, faz isso também. O Basin, por exemplo, não só o Basin, mas todos os assassinos que são, assim, os, digamos, os soldados, né? Cara, eles não sabem nada disso. Eles simplesmente têm que matar quem me mandam matar. E os Templários, é assim também. É, vamos tomar... Os caras não estão ali preocupados com essa... Tipo assim, talvez a alta cúpula deles, sim. Sim, isso aí. Mas os caras de baixo... Isso. Vamos tomar o controle, pô, e ficam bêbados com o poder, e ficam loucos com a violência. E aí a guerra continua, e vai continuar essa loucura aí. A guerra continua, exato. E tem uma parte legal também, que tem o Assassin's Creed Rogue, que você joga de Templário. Aí você percebe que nenhuma das facções está certa. Os assassinos e os Templários, ambos são terríveis. E é um dos meus favoritos, cara. E é legal porque você vê o outro lado da moeda. E é legal porque você tem o outro lado da moeda.